E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca, deixa só eu arrumar um pouquinho o microfone aqui, porque senão eu vou ficar respirando na orelha de vocês aí toda hora. Pessoal, o seguinte, é um vídeo mais ou menos um bate-papo com vocês. Eu gostei muito do FIFA 16, é sobre essa questão da atualização que tá todo mundo falando, né? Eu gostei muito do FIFA 16, gostei muito do jogo cadenciado, eu gosto de futebol e por isso eu gostei desse jeito. Tem gente que corre, só prefere correr, jogar tipo maratona, correndo, 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 mas é o estilo de jogo de cada um. Se o jogo dá essa possibilidade, então o cara gosta de jogar sim, ele vai jogar, por mais que eu não goste, não goste de jogar contra e não goste de jogar dessa forma, né? Com essa atualização 1.0, sei lá qual que é a versão da atualização, que lançaram no dia 5, no dia 1, não sei que dia que foi, porque eu também não liguei todos os dias o Play 4. Aquele que atualizou primeiro pra computador, pra depois atualizar pro console, disseram que tava muito pace abuser, tava muita galera correndo, correria pra cá, correria pra lá. Saíram alguns vídeos de um cara correndo o campo inteiro, não sei o que lá, embora o outro tivesse um probleminha de marcação, né? Uma dificuldade de marcação. E não sei, tá todo mundo reclamando, todo mundo não, né? Generalizando, obviamente. Tem muita gente reclamando, falando do pace que é isso, do pace que é aquilo, que voltou a ser FIFA 15, que tá um lixo, que agora virou pass, que quer que eu devolvo dinheiro, tá ligado? Uns absurdos assim. Mas, galera, eu joguei, vim hoje direto pra atualizar, pra jogar o FIFA, atualizei, joguei, senti diferença? Senti diferença. Ele está realmente menos cadenciado do que ele estava no início, nas primeiras semanas, tá? Mas, pessoal, não é tudo isso, entendeu? Eu não sei qual é a opinião de vocês, mas não é pra tanto, assim. Ele não tá aquela correria que era no FIFA 15, a marcação não tá ruim como era no FIFA 15, os goleiros estão tomando mais gols, já que era o que vocês queriam, né? O goleiro tava mito, o goleiro tá tomando um pouco mais de gol. Pode ser coincidência ou não, o goleiro pode estar da mesma forma, mas o jogo, ele está menos cadenciado, só que ele ainda tá muita posse de bola. Ele não tá tanta correria igual era o FIFA 15. Experimenta tocar um pouco mais a bola, ficar um pouco mais com a posse de bola e não avançar o time inteiro. Se você não avançar o time inteiro, você não toma tanto contra-ataque assim. Agora, você querer que um jogador que corre mais realmente corra menos que um que corre menos, é difícil, é difícil. É um vídeo mais ou menos desse bate-papo, quero saber o que vocês acham, como que o jogo está agora, a partir do dia 5, dia 6, sobre essa atualização. Falem nos comentários.